Entendendo a notícia com Cláudio Teheran Amigos e amigas do Sertão Central Cearense Elistênio, ouvintes, espectadores, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Com a pandemia razoavelmente controlada no Brasil, a classe política está mais animada para colocar as manguinhas de fora. E este final de semana foi bastante interessante em termos de mobilização e movimentação política. O PDT começou a botar a cara para fora fazendo seus encontros regionais com a presença do senador Cid Gomes, esteve em Crateus e a mobilização de gente foi grande, bastante expressiva como é a própria posição que o partido ocupa aqui no Ceará. O PDT trabalha para substituir Camilo no Palácio da Abolição. Não é tarefa das mais simples de acertar a engenharia porque tem que sair um petista moderado do cargo para entregar o comando para um pedetista. O homem da preferência dos chefes maiores do PDT é Roberto Cláudio, o ex-prefeito de Fortaleza, que enfrenta resistências em alguns setores do grupo, mas no sentir deste comentarista são resistências que são resolvidas em conversas e em acordos políticos. E nesse aspecto, e nesse sentido, Cid Gomes é muito bom. Mas nem tudo será fácil de engendrar e alinhar. Por quê? Porque do outro lado, o Partido dos Trabalhadores até aceita passar o bastão da cabeça da chapa para o PDT, considerando que foi uma iniciativa do Cid Gomes e do Ciro Gomes que apostou, que arriscou em entregar para um petista a disputa sucessória no Estado. E Camilo Santana sai consagrado porque é um governador muito mais acerto, bem mais, do que erros. E isso está comprovado em sua popularidade. Todavia, o que vai acontecer com Camilo daqui para frente? Ele se candidata mesmo a senador ou vai continuar no governo até o final? Não há definição em relação a isso. Só há conjecturas. Há, inclusive, posicionamentos públicos. O Cid Gomes disse lá em Crateus, de novo, que apoia o Camilo para o Senado da República. Mas o martelo não está batido. Não o martelo do PDT. O martelo do PT. O PT não tomou a decisão que aceita. Até porque, no mesmo município de Crateus, o deputado federal José Nobre Guimarães disse que, além da senatória, o PT queria a vice na chapa a ser encabeçada pelo PDT. Temos a movimentação e mobilização do deputado Evandro Leitão, que está governador em exercício na viagem de Camilo Santana e Isolda Sela à vice ao exterior. Isso não deixa de ser algum tipo de sinalização para a política de que Evandro tem prestígio e está com o prestígio em ascensão no grupo político liderado pelo PDT. Há, entre os aliados também, mobilizações. Domingos Filho, o presidente regional do PSD, o Partido Social Democrático, alega ter 32 prefeitos, 32 prefeituras alinhadas a ele. E está animado o Domingos Filho com a perspectiva de o PSD se fortalecer em nível nacional caso lance mesmo um candidato a presidente. O PSD nunca quis fazer isso. Sempre preferiu alinhar-se a governos e se beneficiar disso. Mas agora soltou um vídeo no final de semana com recados mala direta para o eleitor de Bolsonaro. Ou seja, o PSD pretende ser uma alternativa à loucura criminosa que ocupa o Palácio do Planalto na atualidade. O patriota está com o Sérgio Moro na jogada. E Sérgio Moro disse que topa ser candidato à presidência da República ou ao Senado. Isso ainda vai ser definido. Mas topa disputar eleições no ano que vem. É mais um nome para vitaminar o que seria a centro-direita no Brasil. E há outras figuras da política se movimentando como Eunício Oliveira que sonha em ocupar uma posição de destaque junto à candidatura do Lula visando dividendos futuros. Tipo assim, se o Lula for presidente de novo, Eunício sonha com um cargo alto lá em Brasília para pavimentar o seu desejo maior, que é voltar ao Senado Federal. Esses movimentos todos são legítimos, fazem parte da política. E mostram que no momento todos estão em movimento. Todos estão fazendo a análise de conjuntura. Mas definição das coisas ainda não chegou o tempo de haver. Cláudio Teran para o Sistema Maior de Comunicação. Você ouviu Entendendo a Notícia com Cláudio Teran.